Eu encaro como uma imensidão. É uma coisa que tira o fôlego. Faz a gente refletir também sobre a nossa vida, como nós somos frágeis, como a natureza é intensa e forte. Apesar de estar distante, de ser um ambiente inóspito, ele tem muita vida. A gente não consegue nem entender muito. É completamente diferente de qualquer coisa que a gente possa ter visto nos outros continentes do planeta Terra. É uma paisagem indescritível. Todo dia você tem uma paisagem nova lá. O que me faz estar na Antártica, na minha pequena barraca, em uma temperatura muito baixa, é talvez a curiosidade humana que te leva para os lugares mais inóspitos desse planeta. A Antártica desperta curiosidade e fascínio no ser humano desde que foi descoberta. E não poderia ser diferente. Afinal, é um continente de extremos encoberto por um manto de gelo eterno e isolado nos confins do planeta. Mas apesar de todo o deslumbramento que provoca, transcorridos dois séculos da presença humana no local, para a maioria das pessoas, a Antártica ainda se resume a alguns estereótipos. Gelo. De tão distante inacessível, é quase como se fizesse parte de um outro planeta. No entanto, ela está bem mais conectada à nossa vida do que parece à primeira vista. E vai muito além de um simples território gelado habitado por pinguins. No planeta Terra, não há nada igual. A Antártica é única. E suas particularidades geológicas, climáticas e biológicas são fundamentais para o equilíbrio do planeta e o futuro da humanidade. Conhecê-la mais a fundo é mergulhar no passado da Terra e no que ela tem de mais intocado. E para conhecê-la melhor, nada como começar desvendando a sua origem. Afinal de contas, como surgiu a Antártica? O estudo da história do desenvolvimento geológico da Antártica deve ser feito no contexto do lugar que a Antártica ocupou dentro de um supercontinente antigo chamado de Gondwana. Esse supercontinente do Gondwana incluía a atual América do Sul, a África, a Índia, a Nova Zelândia, a Austrália e a Antártica, que hoje se encontram separadas. Porque após a sua formação e a junção desses continentes, por volta de 100 milhões de anos atrás, pelo menos, tudo isso começou a se fraturar e se separar. Esta lenta divisão continental terminou entre 30 e 40 milhões de anos atrás, quando a América do Sul e a Austrália se desprenderam da Antártica, isolando-a no extremo sul do planeta. O clima até então temperado sofreu um intenso processo de glaciação. Transcorridos milhões de anos, o continente, que abrigava florestas e dinossauros, foi completamente encoberto pelo gelo. E a Antártica, como a conhecemos hoje, estava finalmente criada. O continente dos superlativos, o mais remoto e desconhecido, mais selvagem e preservado, o lugar mais frio da Terra. O principal fator que determina a temperatura da Antártica é a posição geográfica dela. Ela está no polo. Então, se a gente pensar em termos de distribuição da energia incidente, a energia solar incidente na Terra, essa energia chega muito mais concentrada na região tropical do que nas regiões polares. E como a Antártica está em um dos polos, está no polo sul do planeta, é natural que ela receba menos energia, uma concentração menor dessa energia solar. E por isso, enfim, essa é a principal razão para a Antártica ser tão gelada, tão fria. A Antártica possui uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, incluindo o continente, a península e as ilhas ao redor. É o equivalente a 1,6 vezes o tamanho do Brasil. No inverno, com a ampliação da faixa de mar congelada ao redor, sua área dobra de tamanho. Cerca de 98% de todo o território da Antártica encontra-se debaixo do gelo. E a pequena porção de terra seca se concentra principalmente na ponta da Península Antártica, onde a temperatura é um pouco mais moderada, oscilando de menos 20 a 0 graus Celsius. Já o interior do continente é muito mais frio, com termômetros alcançando 55 graus negativos no inverno. É nesta parte da Antártica, mais precisamente na estação Vostok da Rússia, onde foi registrada a temperatura mais baixa da Terra, 89,2 graus negativos. O coração da Antártica é um enorme planalto com altitude média de 2.500 metros acima do nível do mar, o que faz dela o continente mais elevado do mundo, contribuindo também para as baixas temperaturas locais. Este planalto é coberto por uma capa de gelo com 2,5 km de espessura em média. Uma quantidade tão gigantesca de gelo, que representa 70% de toda a água doce disponível no mundo, ou seja, a Antártica é um reservatório natural valiosíssimo para o futuro da humanidade. E mesmo com tanta água, por incrível que pareça, é o continente mais seco do planeta. Na costa, o nível de precipitação na forma de neve ou chuva apresenta-se um pouco maior, mas no interior é tão baixo que não chega nem a metade do registrado na região mais árida do Nordeste brasileiro. Isso tem uma explicação. É uma região com uma circulação particular, você tem um anticiclone, é um sistema de alta pressão predominante quase todo o tempo sobre a Antártica, nos níveis mais baixos. E esse tipo de circulação reduz muito a precipitação no continente Antártico, chegando a níveis muito baixos, na ordem de 150 até 200 milímetros de precipitação anual, que é considerado quase já uma região desértica. Neva muito pouco no interior da Antártica. A capa de gelo que cobre o continente só existe porque vem se acumulando há milhões de anos, sem nunca derreter. E além de muito seca, a Antártica também tem muitos ventos. Não há lugar no mundo onde se venta tanto e com tanta força. Em algumas partes, os ventos superam 300 quilômetros por hora no inverno, uma velocidade equivalente à categoria mais devastadora de furacões. Ventanias com 100 quilômetros por hora são corriqueiras. Como os ventos partem do interior para a costa, eles são responsáveis por deslocar uma grande massa de neve para o oceano, formando as plataformas de gelo. Essas plataformas flutuam sobre o mar e têm de 100 a 1.000 metros de espessura, incluindo a parte submersa. Elas são compostas de água doce, uma vez que se formam a partir do gelo que vem do continente. E são diferentes das banquisas, que surgem em sua maioria no inverno, quando a água salgada do mar se congela ao redor do continente. As banquisas são bem menos espessas e estáveis do que as plataformas de gelo, que de tão grandes e perenes se incorporam ao contorno do continente e vão se expandindo ao longo de décadas. Mais de 40% da costa antártica possui plataformas, sendo as maiores a de Ross e a de Fuchsner-Rhone, com centenas de quilômetros de extensão. Uma questão importante sobre as plataformas de gelo é que essas plataformas de gelo ancoram uma boa parte do gelo continental. À medida que vai se precipitando a neve, é exercida uma enorme pressão sobre o gelo que está sobre o continente e esse gelo tende a fluir em direção às bordas do continente, ficando mais instável nas suas bordas mais distantes. Nesse caso, o gelo pode fluir e se fraturar, fraturar produzindo pequenos pedaços de gelo que são introduzidos no oceano austral. Essa massa de gelo que passa a se desintegrar do continente são os nossos famosos icebergs. A produção desses icebergs depende de uma série de fatores. Depende da temperatura regional, depende das características do próprio gelo, depende até de questões ligadas a abalos sísmicos e tsunamis. Tudo isso pode produzir, aumentar a frequência ou diminuir a frequência de icebergs. Estes icebergs flutuam no oceano austral, que contorna o continente antártico e exerce influência nas águas de todo o planeta por meio da sua corrente circumpolar. A corrente circumpolar antártica é uma corrente bastante peculiar, uma das mais importantes do mundo, por ser um sistema fechado. Ela circunda todo o continente antártico. Junto com isso, ela delimita ou ela caracteriza o oceano austral, interconectando todas as grandes bacias oceânicas, do Pacífico, do Atlântico e do Oceano Índico. Então o que ela acaba fazendo é misturando as águas dos diversos continentes. Isso tem uma importância biológica muito grande, porque as propriedades de temperatura, salinidade e outras propriedades do oceano acabam sendo reguladas ali no oceano austral pela existência dessa corrente. A conexão entre o oceano austral e os demais oceanos também interfere no balanço da temperatura global por meio da chamada circulação termoalina, uma corrente gerada pela diferença de temperatura e densidade da água. Então o que o oceano faz? A porção superior absorve o excesso de calor que chega na região tropical, transporta esse excesso de calor para os polos, no caso da Antártica. À medida que essas águas mais quentes chegam próximo do continente, parte desse calor é perdido para a atmosfera, e ocorre a formação das águas densas, que são águas mais frias e mais salinas. À medida que elas são formadas ali na borda do continente antártico, elas afundam e voltam para as regiões tropicais do oceano. Elas redistribuem o calor do planeta Terra. Não por acaso, a Antártica é reconhecida como uma espécie de refrigerador natural do planeta. Sem ela, a manutenção da temperatura global estaria comprometida. Para o Brasil em particular, o sexto país mais próximo da Antártica, essa influência sobre o clima é ainda mais marcante. Na hora que você tem uma saída grande de massas de ar frio da Antártica, elas empurram a circulação toda mais para o norte, e aí essas outras massas de ar que estão no sul do Chile e sul da Argentina conseguem chegar até o Brasil. A compreensão desses fenômenos atmosféricos na Antártica, eles podem ser de grande valia para a nossa previsão do nosso dia a dia e o nosso, digamos, planejamento de atividades no nosso país. A importância da Antártica para a vida na Terra não se restringe à influência climática. Suas características particulares e sua condição de território mais preservado do mundo fazem dela um ambiente ideal para o estudo da história do planeta e de diversos fenômenos da natureza, o que a torna um verdadeiro laboratório a céu aberto. Muitos destes estudos estão relacionados com a atmosfera Antártica, que apresenta diversas peculiaridades por causa de sua posição polar e das baixas temperatura e umidade da região. Sobre o continente gelado, a atmosfera é muito mais fina que no restante do globo e não possui o campo magnético que em outras partes bloqueia as partículas originadas nas explosões solares. A combinação destes fatores deixa a atmosfera da Antártica bastante sensível a alterações ambientais. As mudanças se manifestam de forma rápida e intensa sobre ela e, por isso, os cientistas a consideram uma espécie de termômetro da saúde do planeta. Foi na Antártica, por exemplo, onde primeiro se detectou o buraco na camada de ozônio. A parte da química da atmosfera Antártica também é fundamental nas pesquisas e no conhecimento científico. Em princípio, aquela região seria a mais pura possível no planeta, mais afastada de todas as contaminações que a humanidade produz e nos permite perceber qual é o grau de contaminação real que a humanidade está conseguindo injetar na atmosfera do planeta. Porque eu posso fazer medições de poluição nos grandes centros urbanos, como nós fazemos, mas eu não tenho uma referência do que seria o ideal, do que seria o natural. Enquanto que a Antártica vai me permitir esse tipo de referência. Ela vai ser uma base não só para o que é o ideal, como do grau de alteração. O mesmo potencial para pesquisas científicas oferecido pela atmosfera também se repete em terra firme. Mais precisamente no manto de gelo do continente, que funciona como uma espécie de museu natural da história climática do planeta. Quando o gelo se forma, ele é, na sua parte superior, altamente aerado. À medida que vai sendo depositado neve sobre neve, ele vai compactando e essas bolhas vão ficando cada vez mais fechadas e mais bem estruturadas. E nessa bolha de ar existem não apenas as moléculas de gases que formam a atmosfera, mas também micropartículas minúsculazinhas que ficam guardadas nela. Então, essas bolinhas de ar e esse ambiente polar, ele é, na verdade, um pequeno ecossistema, onde ele guarda um pedacinho da atmosfera, dos gases que compõem a atmosfera do passado, ficam ali armadilhadas, esperando que alguém possa desvendar esse segredo. Essas bolhas de ar aprisionadas no gelo são conhecidas como testemunhos do gelo. E quanto mais abaixo da superfície elas se encontram, mais antigos são os vestígios atmosféricos armazenados em seu interior. Por isso, aprofundar-se no manto de gelo antártico é quase como fazer uma viagem no tempo. Os testemunhos de gelo, eles guardam tudo o que passa pela atmosfera. Então, as poeiras dos desertos, o spray marinho, a poluição humana dos continentes, a variação do uso do solo, as erupções vulcânicas, tudo o que gera material particulado para a atmosfera é, de certa forma, transportado até a Antártica. Então, cada elemento que você mede, em cada partezinha do testemunho de gelo, te dá uma informação diferente. Te dá uma informação de como os desertos estão crescendo. Te dá uma informação de como estão os ventos dos oceanos. Te dá uma informação da frequência dos ciclones, da intensidade global e do impacto global das erupções vulcânicas. E até onde a poluição humana pode chegar. Como os cientistas descobriram a relação entre profundidade e cronologia, puderam concluir, por exemplo, que em determinada região, cerca de 10 metros abaixo do manto de gelo, encontram-se bolhas de ar da época da bomba atômica de Hiroshima. Indo mais fundo, a 300 metros, estão bolhas com o ar respirado na época de Jesus Cristo. Os registros mais antigos conhecidos até o momento datam de aproximadamente 800 mil anos atrás. E há muitos outros segredos escondidos sob a superfície da Antártica. Entre eles, os mais de 145 lagos submersos. São áreas com água em estado líquido, localizadas centenas ou mesmo milhares de metros abaixo do manto de gelo. O lago Vostok, descoberto em 1996, é o maior de todos. Pelo que se sabe até agora, ele está selado pelo gelo há centenas de milhares de anos e pode guardar informações biológicas e geológicas de inestimável valor científico. Esses ambientes, eles são interessantes para tentar encontrar essa célula mais antiga na base do ancestral mais antigo, que deu origem à vida, que ainda não foi descrito. E também compreender esses limites para a vida. Existem poucos lugares no planeta que contribuam para o conhecimento de evolução, adaptação, limites para a vida, como a Antártica ainda é. A presença de micro-organismos no interior da Antártica não se restringe aos lagos subglaciais. Há micro-organismos levados pelo vento ou alojados em áreas específicas sobre ou dentro do gelo. São chamados de seres extremófilos, adaptados para sobreviver em condições extremas. É interessante mencionar que para o micro-organismo existem duas formas de a gente interpretar essa vida. Uma é a vida celular, quando ele consegue se multiplicar. O outro é aquele estágio metabolicamente ativo, mas ele não está se multiplicando. Ele mantém vivo ali naquele gelo, mas ele não está se multiplicando. Então são limites diferentes. E é interessante porque até a década de 70, não faz tanto tempo assim, acreditava-se que nas regiões polares era um meio que seria estéreo. não existe micro-organismo, existe vida. E mesmo em ambiente tão inóspito, os micro-organismos não estão sozinhos. Quem faz companhia para eles são seres vivos bem mais complexos. Os pinguins imperadores. A maior espécie de pinguim e a única que usa o interior da Antártica como habitat para reprodução. Eles conseguem reproduzir a menos 80, a menos 90 graus de temperatura. Eles fazem a postura do ovo, e o cuidado parental é de cerca de um ano e meio até conseguir deixar o filhote independente. Então, a fêmea se alimenta, ela caminha até o interior do continente, faz a postura do ovo, passa para o macho, o macho fica lá dois, três meses chocando esse ovo, enquanto que a fêmea vem para o mar se alimentar. Depois ela retorna com a alimentação quando o filhote nascer, para ela ficar alimentando ele lá no interior do continente. E eles ficam se revezando. Então, o macho e a fêmea buscam o alimento no mar e voltam para o interior do continente. E essas viagens levam de 30 a 60 dias, em média. Os pinguins imperadores recorrem ao litoral porque sabem que é lá que a vida se manifesta na Antártica. A escassez do interior contrasta com a abundância da costa, onde as temperaturas são menos agressivas. O gelo abre brechas para a terra seca e o oceano austral se oferece como a maior fonte de alimentação do continente. Não fosse o oceano, praticamente não haveria vida na Antártica, uma vez que o ecossistema terrestre se apresenta bastante pobre, mesmo nas regiões litorâneas. Nós vamos encontrar lá, basicamente, uma vegetação muito simples. Ela não é a base da alimentação também, porque o alimento todo vem do mar, mas ela está composta principalmente por líquens, musgos e as plantas com flores, que aqui para nós, nas regiões tropicais, são as mais representativas. Para a Antártica, só tem duas espécies nativas, uma grama e uma cariofilácea. Este limitado ecossistema terrestre é compensado pelas águas do oceano austral, responsáveis pela alimentação de todos os animais da Antártica, inclusive os mamíferos e as aves. Extremamente fértil e isolado na região polar, com águas bastante frias e densas, o oceano austral é um prato cheio para as espécies que conseguiram se adaptar às suas condições. Por isso, ele combina baixa biodiversidade com altíssima biomassa. Ou seja, há relativamente poucas espécies, mas a quantidade de indivíduos dentro de cada espécie é enorme. E a fertilidade que possibilita esta fauna volumosa nasce com as microalgas e sua relação com o gelo. Então, na Antártica, as microalgas, que tanto pode estar na comunidade do fitoplancton como no gelo, são a base da teia alimentar. O coração do ecossistema antártico é basicamente essa dinâmica, essa variação sazonal do mar congelando e descongelando. Por quê? Porque quando o mar congela, é nesse gelo marinho que crescem essas microalgas. A turbulência é tão pouca como se fosse uma caverna, porque o gelo não deixa o vento criar turbulência. Quando chega no verão, começa a haver o degelo. O gelo marinho começa a degelar e forma uma coisa chamada cinturão verde. Todas essas algas, essas microalgas do gelo, vão para a água e se concentram ali. No verão é o momento da grande alimentação e da grande reprodução. E na cadeia alimentar, quem primeiro se beneficia desta fartura é um crustáceo muito conhecido na Antártica, o crio, que desempenha uma das funções mais importantes para o ecossistema local. Ele é um elo essencial de transferência da produção primária para o restante da teia trófica, porque ele é um filtrador, ele come fitoplancton, principalmente, então ele está na base da teia trófica e ele é consumido por uma série de outros organismos. Então, são muitos os animais antárticos que se alimentam de crio. Aves, de forma geral, principalmente pinguins, algumas focas, baleias de grande porte, incluindo a baleia azul. Como ele é relativamente grande, ele tem cerca de 6 centímetros de comprimento, o crio da Antártica, a eufalza e a superba, e é muito abundante, então ele pode servir de alimento para esses animais grandes. O crio da Antártica é considerado a espécie animal mais abundante do planeta. A biomassa da população que habita o Oceano Austral chega a 500 milhões de toneladas, o dobro do peso total de seres humanos na Terra. São tantos crios que é possível encontrar de 10 mil a 30 mil indivíduos por metro cúbico de água em cardumes que chegam a 6 quilômetros de comprimento. Como é uma presa farta e fácil, cerca de metade da população de crio é consumida todos os anos no Oceano Austral e reposta por um rápido processo de reprodução. Entre os principais predadores de crio estão os peixes. Os mares do sul abrigam milhões deles e em sua maioria são espécies únicas não encontradas em nenhum outro lugar do planeta. O continente Antártico foi se afastando da América do Sul muito lentamente e a temperatura do continente Antártico foi baixando muito lentamente também. Então houve uma série de mutações que permitiam que esses animais se adaptassem ao ambiente frio o que não ocorreu no resto da América do Sul. As famílias de peixes mais numerosas no Oceano Austral são os Nototiniedae, ou Bacalhau Antártico e os Chanistiedae, ou Peixe Gelo, uma espécie quase transparente que não tem células vermelhas no sangue. Todos eles apresentam características especiais que lhes permitem sobreviver em habitat tão rigoroso como as águas da Antártica. Possuem, por exemplo, uma proteína anticongelante no sangue, além de mecanismos de adaptação à variação de sanilidade que no Oceano Austral é intensa por causa do derretimento das plataformas de gelo. Então, os desafios que essas espécies têm que enfrentar são muitos, como, por exemplo, a escassez de alimento, a própria luminosidade, como no inverno é muito comum as baías congelarem o mar, então o animal tem que viver com uma disponibilidade de alimento menor e às vezes enfrenta jejuns prolongados muito longos, com mais de um mês sem se alimentar e são peixes que ficam normalmente parados no fundo para economizar energia. Então, só quando ele tem alimento que ele vai dar o bote, pega o alimento e depois volta e fica em repouso novamente. Não são peixes que ficam nadando na linha d'água. O fundo do Mar Antártico também é repleto de vida. Além de muitos peixes, é lá que se encontra uma rica comunidade de organismos bentônicos, que são os seres que habitam o assoalho do oceano e vão desde bactérias e vermes até crustáceos e estrelas do mar. Como verificado com outras espécies, as condições extremas do ambiente antártico interferem diretamente no desenvolvimento desta comunidade, que exibe propriedades únicas no oceano austral. Uma delas é o gigantismo, que ocorre porque os seres bentônicos possuem metabolismo muito mais lento em baixas temperaturas, vivendo mais e crescendo mais. Uma das hipóteses também para o gigantismo é que não existem na Antártica grandes predadores da fauna bentônica, dos invertebrados. Por exemplo, não tem cação, não tem tubarão, né? E esses, então, permitem com que também os organismos cresçam em tamanhos maiores, né? Tem algumas estrelas do mar que podem chegar até 60 centímetros de diâmetro, a labidiástra, ela parece um sol. Tem um verme chamado verme fita, que é um nemertinho, que ele é predador. Nossa, na Antártica, a gente aqui conhece eles de alguns centímetros. Lá eles podem correr com dois metros de comprimento. E isópodos, por exemplo, que são parentes dos nossos tatuzinhos bolas do jardim, né? Aqui, eles são pequenos, né? Na nossa costa, região tropical, mesmo temperada. Lá tem algumas espécies que podem chegar até 25 centímetros. Então, quando você merbulha, você vê tudo isso, além de esponjas, anêmonas, enfim. Não é preciso estar 100% do tempo na água para se beneficiar do Oceano Austral, porque ele também viabiliza a vida das aves marinhas. Entre elas, a mais numerosa e representativa de todas, o pinguim. Existem sete espécies de pinguins que habitam a região Antártica. Além do imperador, há o pinguim Adélia, o papua, o de barbeja, entre outras. Eles vivem de 15 a 20 anos e são espécies geralmente populosas, sobretudo, os de Adélia, que chegam a se reunir em pinguineiras com mais de um milhão e meio de indivíduos. com exceção do imperador. Todos os demais pinguins vivem em regiões litorâneas, tanto no continente quanto nas ilhas subantárticas, e fazem isso justamente porque dependem do mar para se alimentar. O pinguim é uma ave, como qualquer outra ave, então ela não consegue ficar submersa muito tempo, mas o tempo suficiente para ela conseguir pescar. as principais adaptações que ela tem para resistir ao frio é a camada de penas. Ela tem muitas penas muito próximas uma da outra, como se fossem fios de cabelos. Eles são muito encostados, então a água do mar não consegue encostar na pele e ela consegue formar uma barreira de ar entre a água e o corpo. Além disso, os membros superiores que as outras aves têm penas que promovem o voo, os pinguins também têm as mesmas penas, só que elas são curtas, então elas funcionam muito como remos, são adaptadas para fazer o nado, como se os pinguins estivessem voando embaixo da água. Os pinguins não voam, mas a maioria das aves da Antártica voa, e muito, pois são migratórias. É o caso das escuas e biguás, bastante presentes na orla, e dos dois maiores exemplares de aves antárticas, o petrel e o albatroz, que atingem envergadura de até 4 metros, e são aves com enorme velocidade e autonomia de voo, capazes de atravessar a passagem de Drake para se alimentar nas Ilhas Malvinas na Argentina, percorrendo mil quilômetros em apenas dois dias. Outra característica surpreendente destas duas aves diz respeito aos seus hábitos de reprodução. Os albatroses, sim, são monogâmicos, eles escolhem um parceiro e permanecem com esse parceiro por toda a vida, reproduzem sempre com o mesmo macho, com a mesma fêmea, e a maioria dos albatroses, assim como o petrel gigante, eles, quando se tornam adultos, eles retornam todos os anos para a mesma área para reproduzir. Então, na Ilha Elefante, onde nós estamos trabalhando desde 1986, recuperamos uma fêmea de petrel gigante que tinha sido anilhada em 1972 já como adulta. E nós recuperamos essa fêmea no mesmo ninho todos os anos até 1992. As aves da Orla Antártica dividem espaço com um grupo de animais bastante diversificado e representativo da fauna local. os pinípedes. Descendentes de animais carnívoros terrestres como os ursos e as lontras, os pinípedes são mamíferos marinhos que podem ser considerados anfíbios, já que vivem na terra onde se reproduzem e fazem a troca de pelos, mas também precisam da água para se alimentar. Os pinípedes antárticos, eles estão divididos em dois grupos, os lobos marinhos e as focas verdadeiras. a gente tem três espécies de lobos marinhos que são o lobo marinho antártico, o lobo marinho subantártico e o lobo marinho das ilhas Gergelen. E cinco espécies de focas verdadeiras que são a foca leopardo, a foca de Ross, a foca de Weddle, a foca caranguejeira e o elefante marinho. Os pinípedes se alimentam basicamente de peixes e crios, mas algumas espécies também caçam pinguins na água. É o caso da foca leopardo, um dos animais mais agressivos da Antártica, extremamente veloz e com uma mordida fortíssima. Apesar da semelhança física, os pinípedes apresentam entre si inúmeras diferenças fisiológicas e comportamentais. Os lobos marinhos, por exemplo, têm mais agilidade na terra, pois suas patas são articuladas, enquanto as focas precisam se arrastar e, por isso, são bem mais lentas quando não estão na água. As peculiaridades também se manifestam no habitat de cada um deles e na forma como se relacionam com o gelo. Esses indivíduos tendem a acompanhar a borda do gelo. No verão, existe um recuo da margem do gelo, esses animais acompanham, e no inverno, um avanço da margem de gelo e eles vão se alimentando nessa borda. Alguns animais, como o elefante marinho, eles têm condição de resistir um pouco mais à presença do gelo. Outros animais vão ter problemas. Lobos marinhos vão evitar o máximo que puder o gelo, porque, além de tudo, são pequenos. as focas, elas têm uma capacidade de mergulho muito grande e, em função disso, elas podem utilizar o gelo e estar em regiões com gelo quebrado. Mas, elas precisam de gelo que tenha água embaixo para poder fazer o buraco, mergulhar, se alimentar e voltar. Exímias mergulhadoras, as focas conseguem ficar até uma hora embaixo d'água. E, como percorrem longas distâncias, passaram a ajudar os pesquisadores no mapeamento de suas próprias dinâmicas migratórias por meio de rastreadores via satélite acoplados a seus corpos. Recurso semelhante é adotado com os maiores mamíferos do oceano austral, as baleias. Os mares ao redor da Antártica são habitados por uma grande diversidade de cetáceos, grupo do qual fazem parte as baleias e os golfinhos. Entre eles estão a baleia azul, que é o maior animal do planeta, a jubarte, a mais numerosa da Antártica, além das baleias fin, a segunda maior do oceano austral, e a mink, a mais adaptada ao frio polar. A maioria delas são migratórias e elas, então, nos meses mais quentes, elas vão para a Antártica para se alimentarem, onde elas encontram o crio. Por exemplo, na Península Antártica, a principal ali seria a baleia jubarte, na maior parte da região também. Se a gente pegar um pouquinho mais ao norte da Península, em águas de oceano um pouco mais aberto e mais profundo, a baleia fin acaba sendo um pouco mais numerosa, mais abundante. Se a gente pegar perto do gelo marinho, aí a espécie que mais tem afinidade com o gelo é a baleia mink, que é a Antártica. Ela acaba, muitas vezes, entrando em um gelo mais compacto. E, claro, ela tem que subir para respirar, então ela usa os buracos, as políneas no gelo marinho para poder subir e respirar, mas as outras espécies não têm essa afinidade. As orcas também são muito presentes no Oceano Austral. Maior espécie da família dos golfinhos, elas são os predadores mais temidos da Antártica, situadas no topo da cadeia alimentar. Elas predam sobre alimentos diferentes, então a gente tem algumas que se alimentam, por exemplo, de outros mamíferos marinhos, então ela preda sobre as baleias mink, tem outras que predam sobre pinguins, também peixes, e outra ainda que preferem as focas. Se atualmente as orcas representam a maior ameaça para baleias e focas nas águas polares, no passado, outro predador conseguiu ser ainda mais letal, o ser humano, responsável por levar algumas espécies à beira da extinção. Conhecer a história do homem na Antártica é conhecer a história da sua exploração. Isso porque a Antártica é o único continente do plano de Paralelo 62, avistou o arquipélago que viria a se chamar Ilhas Shetland do Sul, ao norte da Península Antártica. Ele então comunicou a descoberta para a Marinha Real inglesa, que organizou uma expedição oficial para a localidade. Assim, em 1920, o capitão Edward Bransfield a portou na maior ilha do arquipélago e a denominou Ilha Rei George, tomando posse formal do território em nome da coroa inglesa. Depois, navegou rumo ao sul, passando pela Ilha Deception e finalmente alcançando a parte norte do continente. Por coincidência, nesse mesmo ano, mais dois navegadores chegaram à Antártica, partindo cada um de um ponto diferente e desconhecendo as outras expedições. o explorador russo Fabian Bellenhausen desembarcou na parte leste da Antártica e o capitão baleeiro norte-americano Nathaniel Palmer circulou pela região da Península Antártica. Por isso, todos eles são considerados co-descobridores da Antártica. E tão logo a notícia se espalhou, uma infinidade de exploradores e aventureiros partiram para lá, dando início a um período de inúmeras expedições predatórias. Nesse primeiro momento, os principais atrativos da Antártica eram as riquezas oferecidas em abundância por suas águas, em especial as focas, cujas peles valiam uma fortuna nos mercados europeu e norte-americano. Naquela época, num período de apenas sete anos, mais de três milhões de peles de foca foram levadas das ilhas que circundam a Antártica. Calcula-se que cem mil filhotes morriam todo ano devido à morte de suas mães. Também por causa da pele, os lobos marinhos quase foram extintos no século XIX. Já no início do século XX, o interesse dos exploradores se transferiu para as baleias. Neste caso, estavam em busca do óleo extraído de sua gordura, então utilizado como combustível para a iluminação. A primeira estação baleeira da Antártica foi criada em 1904 por uma empresa norueguesa. Desde ano até 1993, cerca de 2,3 milhões de baleias foram caçadas nos mares antárticos. Como consequência, estima-se que apenas 3% da população original de baleias jubartes tenha sobrevivido. E somente 1% da população de baleias azuis. Mas felizmente, a Antártica não foi cenário apenas de expedições predatórias. Na condição de território sem dono e continente desconhecido a ser desbravado, o lugar passou a atrair a atenção do mundo também pelo interesse científico e geopolítico. Nas décadas de 30 e 40 do século 19, expedições norte-americanas, francesas e britânicas percorreram toda a costa Antártica com o objetivo de descobrir se ela era de fato um continente ou apenas um conjunto de ilhas unidas pelo gelo. O foco em pesquisas científicas crescia ao mesmo tempo em que as caças predatórias começavam a gerar críticas ao redor do mundo. Em 1882, foi realizado o Ano Polar Internacional e três expedições reunindo várias nações partiram rumo à Antártica. Nessa mesma época, surgiu o Instituto Antártico Internacional na Bélgica. E em 1885, em função dos potenciais ganhos científicos, o VI Congresso Internacional de Geografia fez um apelo para que as nações investissem na exploração da região Antártica. Era o início do que se convencionou chamar de Idade Heróica da Exploração da Antártica. Quase duas dezenas de expedições foram realizadas em um período de pouco mais de 20 anos. E em cada uma destas viagens, novas descobertas eram feitas, novos recordes eram batidos. Ano após ano, o ser humano chegava cada vez, marcou o fim da Idade Heróica da Exploração. A partir de então, as viagens se tornam mais mecanizadas e seguras. Nas décadas seguintes, se realizam as grandes expedições comandadas pelo almirante norte-americano Richard Byrd, o primeiro a sobrevoar o Polo Sul. A essa altura, a Antártica já havia se transformado em um território de interesse científico e estratégico para inúmeras nações. Em um intervalo de poucas décadas, sete países declararam, de forma unilateral, soberania sobre partes do continente, o que poderia ter criado complicações diplomáticas com consequências inimagináveis. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, o cenário, que antes apresentava potencial de conflito, acabou tomando um rumo surpreendente. Motivados por questões estratégicas, os países preferiram relevar as diferenças e investir no multilateralismo em relação à Antártica. Em 1957, no primeiro ano geofísico internacional, ocorreu a maior expedição já realizada, com cientistas de 67 países e a construção de 50 estações de pesquisa. Um ano depois, foi criada a Comissão Especial de Pesquisa Antártica. E em 1959, os 12 países que mantinham estações na Antártica se reuniram na Conferência de Washington e assinaram o Tratado Antártico, o principal marco de consolidação do cooperativismo global em prol da preservação e da pesquisa na Antártica. As nações do mundo recentemente se reuniram em declarar o continente da Antártica sem limites para as preparações militares. O Tratado Antártico entrou em vigor em 1961, promovendo a harmonia entre os países territorialistas e aqueles que divulgavam pelo livre acesso. O documento estabelece diretrizes para toda a área abaixo do paralelo de 1960. E o tratado é tão bem feito que dedica, proíbe experiências nucleares ou atividades nucleares, a não ser de pesquisa específica, não permite presença de forças armadas a não ser no objetivo de apoiar os seus programas, a presença militar em si não existe. Propõe, incentiva o apoio mútuo dos países. Então, isso gera uma, gerou uma grande comunidade internacional que realmente não se vê em outra parte do mundo, uma mudura jurídica dessas que tenha acomodado tão bem e que tenha uma duração tão grande. Foi nesta época que o primeiro cientista brasileiro pisou na Antártica, ainda sem o respaldo logístico e institucional do país. Um exemplo da progressiva cooperação internacional em benefício do continente gelado. Bom, eu fui pioneiro em 1961. Em janeiro de 1961, eu embarquei num quebra-gelo da marinha americana na Nova Zelândia e tornei, na ocasião, o primeiro cientista brasileiro a participar na Expedição Antártica. Saímos de Wellington, na Nova Zelândia, atravessamos o Oceano Pacífico todo e fomos explorar um setor da costa do continente Antártico junto ao Oceano Pacífico. Era uma costa desconhecida, então não se sabia nem se íamos conseguir atingir o UOL, a região visada. Mas foi uma aventura muito grande a partir de janeiro de 1961. Com a consolidação do tratado, a presença de cientistas na Antártica e a preocupação com seu ecossistema atingiram um novo patamar. Em 1972, ocorreu a Convenção para a Conservação das Focas Antárticas. Dez anos depois, foi realizada a Convenção para a Conservação dos Recursos Marinhos Vivos da Antártica. E em 1988, aconteceu a Convenção para a Regulamentação das Atividades sobre os Recursos Minerais Antárticos. É neste contexto de conscientização ambiental e aumento da participação de países nas pesquisas antárticas que o Brasil iniciou oficialmente sua história no continente austral, aderindo ao Tratado Antártico em 1975. A primeira expedição brasileira foi realizada em 1982 e contou com o navio Parão de Tefé da Marinha do Brasil e o navio professor Vladimir Besnard do Instituto Oceanográfico da USP. E a primeira viagem nossa em verdade era uma viagem de mostrar bandeira, mostrar presença na Antártica e mostrar um interesse engajado na Antártica. o tratado desejava que a gente tivesse expedições ou tivesse estações. A segunda operação tinha por objetivo fazer a cartografia da Baía do Almirantado, trabalho de que eu participei, e escolher um local para a estação e mais, implantar uma estação Antártica que era modesta. Na época eram seis contêndres apenas. Um ano depois, o Brasil já ingressava na categoria consultiva do Tratado Antártico, tornando-se membro com direito a voto e poder de decisão sobre a preservação ambiental e o futuro político do continente. Para isso, precisou comprovar constância e relevância dos estudos científicos desenvolvidos na Antártica. Atualmente, apenas 29 países integram este grupo. E para coordenar o trabalho científico brasileiro na Antártica, em 1982 foi estabelecida a Comissão Nacional para Assuntos Antárticos, que posteriormente aprovou as diretrizes para a criação do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro. O Programa Antártico Brasileiro, diferentemente de outros países que têm institutos antárticos que tocam toda a parte dos programas antárticos nesses países, o Brasil faz uma articulação interinstitucional. E aí a gente tem a Marinha do Brasil com a parte logística, toda a parte de navios que levam até o continente Antártico, toda a parte de pesquisa científica com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a parte ambiental é gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e a gente tem o Ministério das Relações Exteriores, porque é um tratado internacional e eles fazem essa condução política de toda a parte do Programa Antártico Brasileiro. Então, é uma articulação interinstitucional que funciona muito bem. A preocupação global com a preservação da Antártica alcançou um novo status em 1991 com a assinatura do Protocolo de Madri, responsável por revisar e complementar o Tratado Antártico, que naquela data completava 30 anos de vigência. O protocolo entrou em vigor em 1998 e até 2048 só pode ser alterado caso haja acordo unânime de todos os signatários. É um protocolo voltado para a conservação do ambiente antártico. O artigo segundo já propõe que o determina que o Antártica é um continente, uma reserva natural internacional dedicada à paz e à ciência. Então, a partir disso aí, todo o protocolo tem as suas diretrizes para conservação do ambiente antártico dedicado à pesquisa científica, um incentivo à cooperação entre os países para pesquisa científica e para cooperação também para manutenção do ambiente antártico como ele é. O protocolo traz a obrigação de que cada país faça análise de impacto ambiental das suas próprias atividades, tanto das atividades científicas quanto das atividades logísticas. Então, todas as atividades que todos os países exercem na Antártica precisam passar por uma avaliação de impacto. O monitoramento de vários poluentes, principalmente os orgânicos, como hidrocarbonismo de petróleo e esgoto, começou no final da década de 90. Então, desde aquele período até hoje, nós estamos monitorando essa região, principalmente na área de influência da Estação Antártica Comandante Ferraz, que fica localizada na Baía do Omnantado. Então, eu acho que o protocolo de Madri nos trouxe essa segurança maior de estabelecer um rito de planejamento, digamos, prévio e de imposição de algumas medidas mais normalizadas entre os países. Para mim, foi um grande marco. O protocolo de Madri é o melhor exemplo do que a comunidade internacional tem feito para estabelecer parâmetros responsáveis para a presença e a convivência entre as nações da Antártica. Mas, à medida que cresce a ocupação humana no continente, este trabalho de conscientização, prevenção, fiscalização e redução de impactos se faz cada vez mais necessário. Atualmente, há mais de 60 estações de pesquisa na Antártica, sendo aproximadamente 30 delas permanentes, funcionando o ano inteiro. No verão, a Antártica abriga cerca de 5 mil pesquisadores, no inverno, este número cai para menos de mil. O turismo também tem se intensificado. A temporada vai de novembro a março e, a cada ano, por volta de 35 mil pessoas visitam a região. Na verdade, eu acho que é o grande desafio que nós temos hoje. É um lugar que nós temos que conservar, se possível, até preservar. Inclusive, existem áreas que são protegidas. E o que a gente tem observado, quando você tem um número muito pequeno de pessoas, então você tem uma influência muito baixa. À medida que aumenta, e isso acaba sendo uma coisa natural, você vai causar uma alteração nesse local. Então, qualquer ação humana na Antártica, ela tem que ter como foco principal a prevenção. Por quê? Porque, em caso de acidente, não tem como eu acionar outros recursos. Então, quando o órgão ambiental atua, ele atua na prevenção, atua fazendo a gestão ambiental com foco principal na prevenção. Então, a gente fazia o quê? A gestão do risco. Se uma atividade tem um determinado risco, então vamos fazer de tudo para que esse risco, esse acidente, não ocorra. Para minimizar o potencial de impacto sobre o ambiente, a Antártica possui diversas áreas reguladas por regimes diferenciados. são as asmas, áreas especialmente gerenciadas e as aspas, áreas especialmente protegidas. O primeiro caso se refere a regiões ricas em biodiversidade, pontos com especial valor paisagístico, sítios históricos ou que apresentem algum grau de vulnerabilidade ambiental. Para ocupar ou visitar uma asma, é preciso seguir uma série de critérios que visam a sua proteção. A Baía do Almirantão onde se localiza a Estação Brasileira e a maioria das pesquisas desenvolvidas pelo país foi a primeira asma a ser criada na Antártica. É uma referência para toda a comunidade científica. Já as aspas são regiões bem mais sensíveis, como as áreas de reprodução de aves e por isso apresentam maiores restrições de entrada e permanência. Instrumentos como estes organizam a ocupação da Antártica, estabelecendo limites para a interferência humana e protegendo o continente das ameaças que o superpovoamento, a negligência ecológica e o interesse econômico podem representar. Há preocupação com, por exemplo, a exploração mineral, a exploração de água que os países já acenam como, sendo a Antártica uma grande fonte para o futuro, mas nada disso hoje até 2048 que está vigindo o Protocolo de Madrid, a gente não vai ter nenhuma alteração até lá que não seja por unanimidade. Da forma como caminha a humanidade e dos grandes desafios globais, eu não vejo muito como a Antártica fica fora dessa exposição a essas ameaças que seriam tanto não só do homem lá na Antártica, do aumento das pessoas que vão lá, de como as pessoas vão passar a usar a Antártica depois que a gente chegar no limite do Tratado da Antártica, mas inclusive por questões que estão fora da nossa governança de decisão, as próprias mudanças climáticas, o que isso vai estar afetando a Antártica que já é bem estudado, mas a gente não sabe de fato que tipo de ingerência porque não é só o que acontece lá e a gente estando lá que a gente impacta lá. Então a gente tem todo o impacto da mudança do clima que vão alterar toda essa parte de balanço, atmosfera, o oceano que podem impactar os recursos vivos que estão lá. Então se por um lado a gente sabe que pode ter uma pressão por alguma exploração, a pressão por superpopulação, a pressão por recursos, a gente sabe também que a consciência de preservação pela manutenção que o continente dá para o planeta inteiro é muito grande. Então eu acho que isso vai ser muito bem pesado e por enquanto dentro do que está sendo discutido a gente está seguindo por um viés muito de conservação do ambiente Antártico. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, vai se depender muito da nossa postura como ser humano, respeitar o nosso ambiente para poder deixar para o legado para nossos filhos e nossos netos também ter o privilégio de conhecer esse ambiente. Um ambiente onde a natureza é poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. Assim é a Antártica. Memória viva do planeta em seu estado original. Território sem dono e que pertence a todo mundo. Uma reserva natural consagrada à ciência e à paz entre os povos. Fonte de conhecimento para o homem e de equilíbrio para o ecossistema. um continente vital, ponto de encontro entre o passado da Terra e o futuro do ser humano. e o futuro A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL